Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 lá Não acorde, meu amor, guarde a sua viola Madrugada já se vai, já está rompendo agora Não acorde, meu amor, guarde a sua viola Lá, 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 Sua viola lhe acompanhar Mas Meu bem Está dormindo Madrugada Vai sumindo O dia já vai Clarear Não Acorde o meu Amor Guarde a sua Viola E deixe outra noite chegar Não Acorde o meu Amor Guarde a sua Viola E deixe outra noite chegar Lá 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 Tchau, tchau.